Na manhã de domingo, o corpo de um policial rodoviário federal foi localizado morto na própria residência dele. Segundo as informações, os colegas de trabalho perceberam que o rapaz não foi trabalhar. Devido a isso, eles se dirigiram até a casa da vítima, onde o chamaram por várias vezes e ele não atendeu. Sendo assim, arrombada a porta da residência. Ao chegarem no quarto, se depararam com o policial caído na cama com a perfuração a bala na região da cabeça e a arma ao lado do corpo. Rapidamente, uma equipe da perícia técnica, juntamente com a polícia militar, foi acionada e estiveram no local, onde colheram informações sobre o fato e registraram o boletim de ocorrência. Testemunhas que moram nas proximidades da residência desta pessoa, relataram que na noite anterior, ouviram uma discussão. Só não sabem dizer se foi pelo telefone ou se havia outra pessoa na residência. A vítima foi identificada como Clésio Carias de Freitas, de 35 anos. A polícia civil já segue investigando o caso. As imagens são de Leandro Janjob e Jefferson Santos para o Jornalismo da SIC TV.